Desafio, você consegue deixar o like antes que o Cameraman vire o upgrade da Cameraman? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abicinto. Galera, vamos lá ao novo anúncio aqui do Skip Diverse 2.0. Pelo que eu tava falando aqui, é um laboratório secreto, episódio 4. Ele falou no Discord que ia revelar o novo Morphe que vai vir futuramente. Então vamos torcer que apareça aqui e depois eu vou entrar no Skip Diverse pra ver se tem isso aqui mesmo ou não, tá ligado? Então já deixa aqui o like, se inscreva no canal e vamos que ver o que tem aqui galera, vamos lá. Vou deixar o som um pouco mais baixo. Atual Game Footage. Tá. A Drill, uma, já tem já no jogo, né? Só pra avisar vocês. Já trouxe os três vídeos dela já. Olha, matou, tá bem estranha, mano. Ela mandou um coraçãozinho. Zither. Aí vai ter aquele drama que o Skip teve, né? Acho que tá com o chapeuzinho de chefe. Mapa de neve? É, não leva nenhum personagem de neve não, mano. Ou que tenha nesse ambiente, na verdade. Vai ser igual a revelação do upgrade de Titan Drill, galera. No TV Caverna e isso aí é na neve, ó. Tinha um buraco ali atrás, mano. É, como que ia ser preciso desse ambiente aí, mano? Que carambas ele tá procurando, mano. Ele vai acabar entrando na caverna de qualquer jeito, ó. Bem que falou que é um laboratório secreto. Vai ter que cair a entrada na água? Tá, o cientista. É o cientista que vai ser liberado? Mas já tem um cientista no jogo, mano. Cara, vai ser naquelas partes onde tem o esgoto, galera. Aqui é onde vai ser o portal pra ir pra ir, quer ver? E pelo jeito é aleatório também. Você tem que andar pra caramba pra conseguir achar essa parte aí, mano. É, acabou, galera. Vamos tentar entrar no jogo agora pra dar e ver se não consegue achar onde é isso aí. Vamos lá. Aí, galera, entramos aqui, ó. Deixa eu já poder pegar ela já, ó. Pegar a speaker room aqui. Eu tô em server público. Eles têm que entrar em server público pra todo mundo ativar aquele portal. E vamos torcer pra que esse servidor aqui, os caras ativam o portal. O que é que você tá voando? Deixa eu ver. Ah, tá pra lá, ó. Dá pra sair numa lapada só. Eu acho lá pro portal, mano. Que é tudo lá pro canto. Ah, não dá não. Não deu meio certo, ó. Eu vou cair aqui. Eu dou o doi pulo. Dou um pulo pra lá e cai ali, ó. Tá aberto? Fechado? Nossa, o personagem que ficou ainda, mano. Aqui o portal tá fechado, galera. Tá vendo? Precisa de quatro pessoas. E não tem quatro pessoas. Vamos... Vamos tentar entrar em outro público aqui. Ah, galera. Entrei em outro aqui. Esse aqui tá aberto já, tá vendo? Se dá pra você ver que o portal tá velho, é justamente por causa disso aqui, ó. Os raio bolado aí e tudo mais, ó. Vamos lá. Me teleporta, meu parceiro. Deixa eu passar a andar entre alguns aqui, porque demora ele teleporta. Ou tem que pular ali mesmo no portal? Calma aí. Pula no portal. Últimas vezes eu tinha encostado nesse negócio de tele... Aí. Meio que você tem que encostar no portal mesmo, galera. A parte de baixo dos botões é só pra você conseguir ativar a versão 2.0 demo, né? Depois você consegue passar de boa. Vamos entrar aqui. O ruim que eu se teleporta... Ah, não. Eu tô com ela por quê? Ah, tá. Tem a introdução. Eu pensei que eu não ia estar com ela, não, ó. Já vou testar até ver se tem que ir pra outra quest já. Vai que a gente consegue liberar ela aqui já. Essa introdução não tem como pular. As configurações já tinham mexido antes, já. Foi... Ah, isso aqui é aquela mensagem que aparece normal mesmo. Deixa eu ver quest. Um minuto para o Drill explodir, galera. Um minuto para o Drill explodir, galera. Deixa eu pegar outro personagem aqui. Vou pegar esse aqui. Essa introdução daqui do jogo acontece sempre, mano. Olha os caras correndo ali, os caras fugindo. Deixa eu começar pela parte da fábrica aqui, pra ver se pra cá é onde tem a passagem. Depois eu vou fazer o caminho contrário, pra ver se já tem. Acho que no mapa normal a fábrica tá liberada, mano. Tem uma passagem aqui, ó. Não, é fechada essa parte. Passa. Passa. É, vai ter animação agora, como sempre. Se reiniciar se todo mundo estivesse no lobby, ia ser mais legalzinho, tá ligado? Alguém tem que fazer algum jeito de ligar essa bexiga. Ia ser mais da hora, mano. Tipo, algum jeito de desativar o Drill antes de explodir metade da cidade. Mas isso aqui é só uma animaçãozinha que aparece mesmo. Deixa eu ver, pra cá não tem nada. O ruim dessa parte aqui da versão 2.0 demo, galera, justamente é porque não tem a fábrica, mano. A parte da fabricazinha. A base deles aqui, ó. Tá ligado? Ali tem a parte secreta. Aqui eu vou ver se ele tá expandido. Aqui tem outra passagem, ó. Ali, tá vendo? Aqui era pra ser onde é a fábrica, só que não tem nada. Deixa eu ver se lá tem alguma coisa. Acho que todas essas partes que ele esgota aqui, ele vai acabar ligando pra alguma coisa, mano. Não consigo apertar pra dar zoom pro lado de lá, mano. Deixa eu ver se consigo abertar o Shift. Consigo, deixa eu ver. O Shift tem uma boa. Ó, tem um negócio de ferro aqui, mano. Esse aqui, acho que não tem como bugar. É, não tem como bugar, galera. Mas aqui tem um pouco de ferro, ó. Eu não sei se é o resto dele, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, cara, pode ser muito a passagem do... Ó, é um cano curvado, mano. Calma aí. Eu tenho que tentar, tipo, cair pra fora do Void e passar pra lá de lá, ó. Vou subir aqui. É que essas partes aqui não tem como passar pra lá, ó, tá ligado? É uma ligação ou tentar bugar alguém girando, ó. Pra aquela parte ali de se conectar e ver que cano que é aquele ferro que tem pra cá, ó. Você pode ver que é uma passagem ali. Ele, tipo, vai reto e depois for pra direita, mano. Eu não tinha visto lá de trás, mano. Mas aquele que eu sei que tem que ter uma passagem. Aqui eu sei que é a conexão e lá é a caverna. Aqui é mais fácil pra sair do que lá. Deixa eu ver se tem mais uma coisa pra esquerda ali, mano. Porque aqui tem essa passagem aqui que eu já tinha mostrado pra vocês antes. Aquele caminho na reta lá eu não sei pra que que é, ó. Mas acho que não deve ter nada pro fundo. Aqui é a caverna pra ativar. Essa parte lateral direita aqui não existe na versão 1.0. E aqui é onde faz as coisas dos drills, né? Então o movimento seria diferente. Deixa eu vir aqui na balada pra ver se tem alguma coisa aqui. Se não tiver aqui nada na balada, eu tento ir pela caverna. Ali porque a caverna também é perto, ó. Deixa eu vir pra volta. Se eu voltar aqui, tem uma porta aqui. Mas aqui é só uma passagem, né? O que eu gostaria de entrar nessa parte aqui? Não tem como voltar, mano. Ó, tem um negócio que tinha aqui antes. E um monitor que me bugou da última vez que eu fiquei quase travado, né? Mas eu quero ver além, mano. É um bagulho cercado, ó. Por isso que é um portal que vem pra cá, galera. Ó o cara carminha ali. Ó o Steelink, tá vendo? É só uma passagem. Tem como dar a volta pelos dois lados. Mas não tá nada conectado. Igual aquela parte do ferro lá que tem entregado. Lá seria uma passagem. Não sei se não seja agora ou se futuramente eu preciso de alguma coisa. O Steelink aqui também não tem como resetar, ó. E não tem como fazer... Não tem o sistema de portais. Se eu trocar de personagem e pegar isso aqui, será que ele me desbuga? Dá um... Ele me manda pra cá de qualquer jeito, ó. Deixa eu ver. Aqui já tá o novo Morphe. Porque tem esse cientista, né? Só que não é esse. Tem o Fly, o Police. Só que não tem a quest dele. Então não tem como fazer. Nossa, alguém me deu um raio. Me atira em mim aqui, meu parceiro. Se eu me resetar é mais fácil. Deixa eu ver aqui. Só continuando aqui, galera. Deixa eu ver. Tem a versão Helicóptero. Tem essa aqui que é o Trabalhador. Esse da Serra. Ó, até o Trabalhador vai ter nível, galera. O da Serra. Gman. 4.0. Não. Os Speak, meu câmera infectado. Que tem na versão 1.0. Aqui não tem. Um Butcher Skibed. É, que não tem por enquanto, ó. Se nem nessa versão aqui tem a versão, mano. Porque por enquanto só tem o cientista. Cientista Skibed de ataque. Ele tem o ataque próprio dele. Mas não dá pra saber qual ataque vai ser nesse daqui, mano. Ó o cara me acertando ali. É. Só que eu pedi. O cara acabou me finalizando ainda. É que os caras não podem ver Skibed ali. Que já... Será que o cientista não ia entrar por aqui, galera? Cara, eu quero muito pegar esse aqui, mano. Tá no nível 40. Eu tinha que mostrar pra vocês que o único que tem como desbloquear justamente é o upgrade, né? Eu já até desbloqueei todos os níveis dele aqui possível. Só que eu acho que por enquanto eles não fizeram a conexão, galera. Tem as partes ali, mas não tem conexão. Eles ainda aqui, ó. Deixa eu ver pra cá se aqui tem mesmo pegado o outro lá, ó. Aqui é perto da área das fábricas, ó. Isso aí pra aqui é pra trás, ó. O outro tem um cano ligando uma parte do outro lado, né? Tá no lado, né? Aqui será que tem um cano ligando daqui pra lá também? Deixa eu ver. Ah, não. Mas aqui não dá nem pra chegar perto, galera. Ó, mas acho que não tem não. Tem um bagulho aqui, ó. Deixa eu ver pro lado de cá. Ah, não tem. Ativa aqui. Aqui tá reto, tá vendo? Aqui tá reto. Lá de lá que tem a conexão certinha pra atravessar, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rápido. Quando ele bate, assim, parece que ele fica um pouco mais lento ainda. Só pra ajudar mais o cara chegar perto da área que ele quer ali. Deixa eu vir aqui. Eu vou até cortando pra cá já, ó. Tá vendo? Ele bate no negócio, ele dá uma brecada, mostra. E não tem nenhum cara rápido sem ser isso aqui. Ó, aqui, ó. Aqui eu acho que eu consigo bater, né? Consigo, ó. Pode ser, galera. Que futuramente eles adicionei esse cano aqui, ó. Ó, que é um cano mesmo a passagem, ó. Só não consigo bugar aqui, ó. Parece como bugar, ó. Pra ver se atravessa. Mas não atravessa, não. Não tem como fazer um bugzinho pra ver que chega esse cano. Que eu tenho certeza que faz curva ainda, ó. Ó, tá vendo? O cano tá fazendo curva pra direita ali, ó. Tá fazendo cantinho. E tem água naquela parte, ó. Interessante. Mas, galera, não tá ligado a parte do portal ainda pro laboratório. Deixa o like, se você for no canal. Até a próxima. Valeu. Tchau.